Quarta da manhã com Marta Temido. Este é o nosso momento habitual de comentário com os nossos comentadores. Hoje comenta o que quiser, Marta Temido. O que é que quer comentar, Marta Temido? O que é que nos quer falar? Isso. Estava a pensar em contar uma história. As pessoas normalmente esperam que eu conte histórias da pandemia e eu não vou fugir muito à expectativa, mas não vou falar da pandemia propriamente dita. Vou contar uma cena que me aconteceu aqui há umas semanas no metro. Eu normalmente faço a minha vida em Lisboa de deslocações de casa para o trabalho no metro e as pessoas, não muito frequentemente, mas também não muito raramente, conversam comigo. E abriu-se-me um casal jovem da minha idade, mais ou menos, com um ar descontraído e eu pensei o que é que me iriam perguntar e aquilo que me iam perguntar era, na verdade, uma questão sobre vacinas. E, na opinião deles, as vacinas faziam mal e as vacinas contra a Covid faziam particularmente mal e comportavam riscos para a vida e, portanto, a questão era se eu tinha a percepção de que com as decisões que tinha tomado tinha posto em risco milhares de pessoas e que as consequências das decisões tomadas poderiam ainda não ser inteiramente conhecidas. E nós estávamos ali numa carruagem de metro, que por acaso estava relativamente composta, não era hora... Ultimamente tem sido assim, não é? Sobretudo se for a linha verde. Sim, sim, sim. Talvez se tivesse mais cheia tivesse sido mais fácil, mas não era. Tínhamos a distância adequada para nos podermos ouvir uns aos outros. E ficámos ali naquela... Ficou toda a gente em suspense, a carruagem inteira. Toda a gente com os olhos no jornal ou nos bicos dos sapatos. Mas ao ouvido, claro. Ah, e com o ouvido. E eu fiquei ali a pensar em o que é que podia dizer àquele casal que estava a dizer coisas com as quais eu não concordava minimamente, que possiam até bizarras, mas que estavam a relatar o ponto de vista deles. E aquilo foi difícil. A minha carruagem, a minha estação nunca mais chegava, finalmente chegou. Mas ainda faltavam duas ou três estações e eles continuavam a perguntar-me e a confrontar-me. E o que é que dizia? Mas queriam ouvi-la sobre isso. Queriam ouvir-me. Ou seja, não estavam só a falar para se ouvir. Não, não, não. Eles queriam ouvir-me. Aliás, a dificuldade do momento é que eles punham-me perguntas quase tão difíceis como as vossas. Com um tom sério e eles achavam mesmo aquilo que estavam a dizer. E eu fiquei com o coração a bater mais depressa e aflita. E não queria, ao mesmo tempo, não queria entrar em diálogo com eles porque achava que aquilo podia sair do meu controle. E fiquei a pensar quão difícil é, hoje em dia, responder às expectativas que as pessoas têm e dar respostas certas no momento exato. Mas o que é que fez? Ou seja, riu, sorriu. Disse que o mais calmamente possível, que achava que era uma questão que eles poderiam esclarecer melhor com um médico do que comigo. Porque, apesar de eu ter sido ministra da Saúde, a minha componente técnica não me permitia responder adequadamente. Disse-lhes que deviam conversar com o médico deles. E disse-lhes que aquele talvez não fosse o melhor local para estarmos a conversar. Vamos antes tomar um café. E etc, 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 etc. Mas foi, de facto, um exercício de sair da zona de conforto, claramente, e de me confrontar com uma realidade totalmente diferente daquela que tinha sido quase que a obsessão durante um conjunto de tempo. Porque a minha prática era muito, precisamos é de mais vacinas, precisamos de vacinar pessoas, precisamos de vacinar pessoas rapidamente. E claro que eu sabia, claro que eu sei que há negacionistas, mas uma coisa é saber que eles existem, outra coisa é ter a pergunta direta e no meio... Ser abordada a alguém mesmo. Mas é curioso que eu não sabia que o Gustavo Santos andava de metro. Com a mulher. Estava a pensar precisamente a mesma coisa. Calha bem, calha bem. Porque eu achei que não havia metro para o Alentejo. Mas bom exercício de autocontrolo, para não responder mal, não é? E de rapidez de pensamento. E sobretudo... O que é que eu digo agora? O que é que eu digo agora? Sim, sim, sim. E sobretudo a gente levar para casa aquela sensação que é bolas. Nós não somos mesmo nada, todos iguais. E temos que ter capacidade de perceber que os outros pensam diferente e não sair da linha, perceber, respeitar, ir ao encontro, ter a capacidade de ficar disponível para ouvir uma coisa que a nós... Não nos faz sentido nenhum, não é? Fora quase que fora do corpo. E pronto, foi esta a minha história. Muito bem. Excelente partilha. Excelente partilha, é verdade. E desde esse dia nunca mais andou de metro. Não, não. Ah, mentira. Mas com mais medo. Gosta de Rolling Stones? Muito. Ah, não vais ter para Marta Turina e para os ouvintes.